Bom dia gente Estamos indo lá no lote da próxima obra Vamos lá ver, pra iniciar A gente ia iniciar uma em Braço do Norte, né Rony? Bem pertinho de casa, mas não deu O rapaz tem que ajeitar o lote lá ainda Mas daí a próxima vai ser mais longe Quanto quilômetro, Rony? Trinta e pouco, né? Trinta e poucos quilômetros longe de casa Um pouco mais longe, ó É, mais longe Daí nós estamos vendo, né? Porque eu vou ter que vir e ficar com o Rony o dia inteiro aqui na obra Não vou poder ir em casa meio-dia Estamos se ajeitando lá por causa do menino A gente quer agradecer o carinho de vocês A gente chegando lá no lote, a gente mostra pra vocês Como é que é lá, o lugar Nem a gente sabe, né Rony? A gente vai lá olhar agora Tem muito no repass Pra ver se vai dar pra fazer também, né? Tem que olhar o terreno Tem que olhar o terreno primeiro, antes de iniciar Mas hoje, quinta-feira, é isso Depois a gente mostra mais pra vocês lá Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Oh yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we'll fall Now let's take it slow Where you go Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you But baby you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go I go Então, gente A gente já foi lá ver o terreno Pra começar a próxima obra É longe Bem longe, né, Rony? Essa vida Não é perto Não é perto Mas o caminho pra chegar até lá É bem bonito Vamos fazer vários vídeos Mostrando pra vocês Aí um sítio antigo Passamos por fazenda Por estufa de fumo Açude Tudo que é coisa Tudo que é coisa Um rio A gente vai beirando o rio, ó Um rio embaixo, ó E é um lugar bem bonito E a próxima obra vai ser lá Daí eu vou mostrar Vou deixar aí um videozinho Mostrando só o lugar do terreno Lá onde Onde a gente Foi ver lá Certinho, né? A iniciar Provavelmente amanhã, né, Rony? Se não chover, né? Se não chover Se não chover Daí a gente já vai lá pra essa obra Daí eu vou mostrando pra vocês lá Que o pessoal gosta de acompanhar, né? Ver desde o início Vai ser mais uma Uma casinha de madeira Com contrapiso Né, Rony? Semi-acabada também Mesmo modelinho De outras casinhas Que a gente já fez Mas cada casinha é diferente, né? Cada casa que a gente inicia Mesmo sendo o mesmo modelo É diferente O terreno é diferente O jeito, né? Continuem acompanhando Que a gente vai mostrando pra vocês E é isso, gente E amanhã a gente Começa a mostrar lá A nova O início da nova obra O Rony tá empolgado Mas é isso Até amanhã E amanhã a gente 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 Boa tarde, gente. Hora do cafezinho. Nossa, eu tô toda vermelha. Tava no concreto, ó. Finalizamos o concretinho ali das sapatas. Não dá pra ver direito, assim. Foram onze sapatas, né, Rony? Não contou. Eu contei. Nem contei. A gente já cavou ali, gente. Fez a sapata já concretando. Agora fazer a cacharia, né, Rony? Rony tá meio desanimado. Três e meia agora, né? Sexta-feira. Vontade de ir embora mais cedo. Mas é longe. Fazer o dia render. Não vai falar nada. Tá cansado. Tem uma cabada do concreto. Bem longe. Mas é isso. Depois eu mostro mais um pouco ali pra vocês. Rony tá desanimado agora. Não quer interagir com vocês no vídeo. O meu café ficou triste. Bom, gente, agora eu vou mostrar mais de perto pra vocês, ó. Hoje a gente cavou as sapatas. As sapatas bem grandes, ó. E a gente concretou todas elas. Depois a gente vai fazer segunda-feira a caixaria, né, Rony? Aham. Vou fazer a caixaria em cima pra concretar. Fazer a fundação em cima das sapatas. Rony tá ali, ó. Ajeitando as coisas já. Depois da hora do café, ele montou mais uns painéis. Deixou uns painéis montados ali embaixo, ó. A gente deu uma ajeitada aqui. Sexta-feira não tá muito animado pra trabalhar, não. Sexta-feira é dia de ir embora mais cedo. É porque o concreto cansa a gente, na verdade, né. Dia de concreto é muito cansativo. Isso que não tinha sol, né. Há um tempo nublado por aqui, ó. Semana que vem a gente continua nessa obra. Continue acompanhando aí. Pra ver as próximas etapas. Né, Rony? Agora partiu casa. Uma cervejinha. Duas. Mas é isso, gente. Assim se encerra a nossa sexta-feira de serviço. E até semana que vem. Não. Não apertei, não. Onde bem estreitinho, ó. Entendeu? Então o celular vai pra de fora e deixa cair. Deixa cair. Deixa cair na água lá, né. Deixa cair na água. E aí, tudo aí. Nossa, aqui estragou bastante a rua. Ó, vou filmar um pouco pra vocês o nosso trajeto. Olha, tá refletindo o meu chocolate ali. A Manny comprou um chocolatinho pra mim, ó. Não é propaganda, não. Paramos ali no mercadinho. Tem ali, porque é uma cidadezinha bem pequenininha, né, Rony? Não é uma cidade, na verdade. É uma ponta de... É, mas é um bairro pequenininho da cidade de Pedras Grandes. Aí a gente parou no mercadinho ali. Compramos um pão quentinho. Ficou em casa tomar um café. Olha que tá a vida. Banana, pão. Banana pro pequeno. E o Rony comprou um... Um remédio. Um remédio. Vou fazer um instambote. Estambote. Ai, gente. Às vezes eu começo a filmar assim, mas não pega no geral, né? É um lugar bem bonito, ó. Quase do meio. Aí, quando eu vejo os vídeos, assim, diferentes, que eu sou apaixonada em sítio, né? Coisas, assim, diferentes, ó. Sítio. Casas antigas. Daí, eu fico imaginando, assim, que a gente vê com os olhos da outra pessoa, né? A gente vê no vídeo, né, Rony? A gente vê no vídeo, assim, como... Se a outra pessoa estivesse visualizando o que a gente tá vendo. Mas vocês veem só o que mostra no vídeo, né? Não vê no geral, assim. Um dia ainda a gente vai comprar um drone, né, Rony? Pra gente filmar por cima, assim, pra mostrar pra vocês uma visão mais ampla. Dos lugares, assim. Que eu não sei vocês aí, mas eu adoro lugar, assim, de interior, de... Aqui já passaram a máquina hoje, ó. Deu arrumadinha. Tava bem ruim ontem, né? Tava. Tava uns lugares bem antigos, bem... Tempo tá fechado aqui, mas não choveu. Não sei também se vai chover. Aqui o rio encheu bastante, ó. A chuva estragou bastante a estrada. O pessoal que mora aqui não acha, assim, novidade, né? Assim, diferente, porque é acostumado, né? Deixa eu tirar esse chocolate daqui, que tá refletindo muito ali. Meu chocolate fica refletindo ali no vidro. Deixar vocês com vontade aí. Não acho, assim, interessante, né? Diferente, assim, mas quem mora na cidade, grande, mora em outro lugar, assim, sempre comentam nos nossos vídeos, né? Que lugar incrível, que lugar bonito. Tem até algumas coisas que eu posto ali no Instagram que eu acho bonito, umas imagens da Suíça. Daí, meus filhos, o Rony, principalmente, sempre ri de mim, né? Que tá cheio de efeito naquelas imagens ali da Suíça. Mas se a gente parar pra olhar, gente, assim, ó, a paisagem aqui também é tipo a Suíça, né? É bastante verde, bastante... Claro que eles colocam uns efeitos ali, né, Rony? Não é? Sim, mas... É porque a vida da gente é tão corrida que a gente não para pra... Pra admirar, né? Pra admirar a beleza. E aqui no sul, aqui, é... É muito bonito o lugar aqui onde a gente mora. Porque é cercado de fazenda, de rio, serra. É um lugar muito bonito. Onde que na cidade... É uma casa bem antiga ali, ó. Onde que na cidade não se vê, né? Esse tipo, assim, de lugar, assim. Por isso que eu gosto de compartilhar isso com vocês. As casas de madeira bem antigas. As casinhas bem antigas, gente. Tem casinhas que tem mais de 100 anos. Se nós for parar pra analisar as casinhas que tem nesses interiores, né, Rony? Principalmente nesses interiores, né? Tem. Tem umas casinhas bem antigas. Mas é um lugar bem bonito. Mas aqui já é um outro bairro. Como diz o Rony, uma outra... Aqui eu não sei o nome. É, mas é um outro... Uma outra comunidade, assim, né? Um outro lugarzinho. Um lugar bonito. Olha pra cima. Eu amo o lugar assim, ó. Açude, fazenda. A gente tem... Criação, né, assim, de... De boi, de criação de galinha. O Rony ri, porque o Rony se criou nisso. Aí ele não acha interessante, assim. Ele acha que era muito trabalhoso, né? Muito... Quem trabalhou na roça, quem trabalhou com isso. Sabe o quanto é difícil, né? Tratar os animais. Tinha que tratar até final de semana. Não tinha feriado, nem nada. Porque é todo dia, né? Não tem folga pra quem trabalha cuidando de animais, assim. Quem trabalha na roça. E o pessoal da cidade chegou sexta-feira. Parou, né? Então, às vezes, quando eu digo pra ele que eu acho bonito, assim. Uma fazenda, um sítio, um lugar bem no interior. Ele ri de mim. Ele diz assim. Não, o que tu acha de interessante nisso? O que tu acha de bonito nisso? É um... É um trabalho bem judiado, né? Bem sofrido, né, Rony? Pra quem trabalha com isso. É. Mas eu... Eu acho bonito, sei lá. Tudo que é simples, assim. Tudo que é... Isso me encanta. Casa antiga, principalmente casa antiga. Lugares antigos. Assim, me encanta muito. Porque quando eu vejo um lugar assim, eu fico imaginando que teve uma história por trás, assim, da... Né? Uma família que se criou naquele sítio. Não sei explicar direito pra vocês, mas chama muito a minha atenção, assim. Coisas antigas. Coisas... Eu adoro quando a gente pega a casa, assim, bem no interior, bem sítio. O Rony já não... Não dá muita bola pra ele. É a mesma coisa que nada, assim. Não se importa muito. Mas eu já acho bonito. Só acha ruim porque é longe. Quando a gente pega sítio, lugares assim, é bem longe. Bem afastado da... Da civilização, como dizer. Não tem casa aberta, não tem nada. Só mato e mato. Só mato e mato. Mas eu já acho bonito, gente. Eu admiro, assim. Lugar assim, né? Comenta aí o que vocês acham de lugares assim. Lugar bonito. Lugar... Sítio, fazenda. Né? Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. Compartilhe nossos vídeos. Continue visualizando aí pra dar bastante interação. Mas é isso, gente. Aí semana que vem a gente mostra mais um pouco, né, Rony? Aham. O nosso serviço. Eu tava pensando hoje, chegar em casa, nem sei o que eu vou fazer de jantar. É muito menos, hein? É um... Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Tava pensando em fazer um peixinho frito. Acho que tem peixe lá ainda. Olha, não sei o nome. O que que tu acha num peixe com pirão? Pode até ser. Pode até ser? Pode? Olha a cara dele ali. Pode até ser. Que é muito bom. Peixinho fica bom demais. Fica bom, né? Pra gente desijoar um pouco da carne. A gente tá fazendo bastante carne e coisa assim. Fazer um peixe hoje, eu acho. Mas é isso, gente. Um bom final de semana aí pra vocês. Um abençoado final de semana pra todos que acompanham a gente. E até o próximo vídeo. Tchau.